Pessoal, mais um vídeo do Eu Balconista pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Abraão. Eu sou o proprietário desse canal aqui que falo pra você. Eu sou o criador do canal Eu Balconista, do Instagram Eu Balconista. E hoje eu venho falar pra vocês de um anti-inflamatório que tá crescendo demais dentro da farmácia. Não no sentido de ser o mais importante, mas é que a partir de um tempo pra cá ele tá sendo muito bem propagado. Então tá chegando receita frequentemente dentro da farmácia. Só que o que é legal, geralmente as receitas chegam com o nome comercial de um produto. E aí isso geralmente dá um norte pra você de onde você tem que pegar essa medicação, né? Só que olha que legal. Dessa vez, o cliente chegou lá na minha farmácia com uma receita médica, onde tava escrito. É isso daqui, ó. Lonoxicam. Só que aqui pega. Quando você vem com medicamento comercial, aí beleza. Fica fácil pra você, porque você tem um fim. Você sabe onde tá aquele medicamento. Só que quando veio aqui no Lonoxicam, aí pegou um pouco os balconistas. Por quê? Nem todo mundo tem propriedade pra entender que medicamento é esse. Beleza? E o que a gente tem que entender? Que quando a gente tá falando do Lonoxicam, ele é um anti-inflamatório. Hoje é um anti-inflamatório muito utilizado, muito bem vendido. Só que você precisa entender que ele é a fórmula do medicamento. Beleza? Ele é a fórmula do medicamento. Se ele é a fórmula do medicamento, então, Abraão, esse medicamento existe genérico? Então, eu não conheço o genérico desse medicamento ainda. Então, eu vou botar aqui, ó. Genérico não existe. Beleza? Porque não tá vindo. Só que existe um medicamento que é ético ou de referência dele. Então, qual que é o ético ou referência desse produto? Quando a gente tá falando desse medicamento aqui, ó. Que é muito importante hoje dentro da farmácia, porque ele é muito bem propagado. E a fórmula é muito boa. Ela vende demais. Beleza? Chefo, toda vez que eu tô falando desse anti-inflamatório, eu tô falando de um anti-inflamatório muito importante. Que vai servir aí como anti-inflamatório e analgésico. Beleza? Então, ele serve como anti-inflamatório e analgésico. Tá? Toda vez que eu estiver falando desse produto também, é um produto que... Isso é interessante você saber, tá? Sobre a apresentação dele. Ele existe uma caixa com 20 ou com 30 comprimidos. Por que é importante você entender sobre a caixa dele com 20 ou 30 comprimidos? Porque pode ser que você esteja numa farmácia que ela trabalhe só com 20 comprimidos ou que ela trabalhe com 30 comprimidos. Só que, às vezes, o tratamento do cara lá, vê aí numa farmácia, um tratamento que ele ia precisar mais de 20 comprimidos. Então, você tem que ler essa receita bem atentamente pra você fazer essa dispensação correta, tá? Por quê? Porque se você estiver dispensando 20 comprimidos e esse cara precisar mais de 20, então você tá fazendo a dispensação incorreta e vai dar erro no tratamento desse cara. E ele pode não terminar o tratamento fazendo com que ele não melhore daquela dor ou que aquela dor volte mais forte ainda. Beleza? Então, isso é muito importante na hora da dispensação. Outra coisa que a gente tá falando desse produto que é muito importante é que é uma fórmula totalmente inovadora, tá? Só que é muito importante. Ela é muito bem vendida ou muito bem indicada pelos médicos pra isso aqui, ó. Pra dores lombares, pra dor aguda. Então, eu vou botar aqui, ó, dores agudas ou crônicas. É muito utilizado ali pra pós-operatório. Por exemplo, nesse caso desse medicamento que ele tava pedindo na farmácia, ele tinha feito uma cirurgia no joelho, tá? Então, ele é muito indicado pra um pós-operatório. Ele ia fazer a recuperação em casa e o médico utilizou esse medicamento, beleza? Então, como um pós-operatório também, ele é um operatório. Ele é muito importante. Ele é muito importante pra artrite, pra artrose, pra osteoartrite. Tudo isso, esse medicamento é importante, beleza? Então, eu vou botar um etczinho aqui pra você entender que existe muito mais pra você se aperfeiçoar cada vez mais nesse produto, tá? Pra você fazer uma dispensação correta. Contra-indicação. Eu tô falando de uma fórmula de um medicamento. Pode ser que existe pessoas que têm alergia, sim, ao medicamento. Só que toda vez que a gente estiver falando de um anti-inflamatório aqui, a gente tem que ter bastante cuidado. Principalmente com pessoas que têm problemas com úlcera ou gastrite, beleza? Isso é muito comum, tá? Além das contra-indicações de úlcera, de gastrite, gravidez, precisa ter cuidado. Só se realmente o médico indicar esse medicamento. Crianças, nem pensar. Idoso também. Tem que ter bastante cuidado. Problemas hepáticos. Cardíacos. Beleza? Idosos, já coloquei? Já coloquei idosos. Então, você precisa ter bastante cuidado nessa parte, beleza? Além dessas contra-indicações, existem várias outras. Mas essas aqui são as mais importantes e mais curriqueiras que a gente vê dentro da farmácia que acontece sempre, beleza? Abraão, como que a pessoa deve tomar esse medicamento? Ela vai tomar sempre com água, tá? Ela vai tomar sempre com água. E o modo correto de tomar esse medicamento, geralmente a dose máxima é de 16 miligramas ao dia. Ixi, Abraão, ela ficou foda, né? Como é que eu vou saber disso? Por quê, pessoal? Ele é um medicamento que possui 8 miligramas apenas, tá? Cada comprimido dele possui 8 miligramas. Então, ele pode tomar cerca de 2 comprimidos ao dia. Ou seja, um comprimido de 12 em 12 horas, tá bom? Então, eu vou botar aqui, um comprimido de 12 em 12 horas. O tempo de tratamento vai variar. Isso vai depender de qual medicamento, de qual intenção que o médico quer tratar. Ele precisa saber qual tipo de inflamação, de infecção que o médico está precisando tratar ali, beleza? Uma coisa que é importante é sobre medicamentos genéricos que não possui ainda e nem similares também eu não conheço ainda. Ou seja, a gente não vai conseguir ter um retorno lucrativo muito alto com ele. Abraão, poxa, mas vender medicamento que não dá muito lucro pra mim, que vivo de comissão, é ruim. Então, é o que acontece nesse caso aqui? Você não tá ganhando muito nesse medicamento. Porém, a farmácia não tá deixando de ganhar, certo? Só que o que é importante, pessoal? A nossa pré-venda. A partir do momento que o meu cliente entrou na farmácia, eu preciso mostrar pra ele que eu sou autoridade. Eu preciso mostrar pra ele que eu domino o medicamento, que eu sei do que tá acontecendo aqui e eu vou orientar tudo ele quanto aos cuidados, qual a dor que esses medicamentos podem tratar, como que ele deve tomar. E eu já vou colocar o modo de usar nas caixinhas desse medicamento pra ele entender, pra ficar fácil dele fazer o uso desse medicamento. Só que eu preciso cuidar com o meu cliente. Esse meu cliente, ele tava utilizando pra dor no joelho. Poxa, mas o que é que eu tenho na farmácia que pode ajudar esse meu cliente uma vez que ele tá sentindo dor no joelho? Além de tomar um anti-inflamatório. A gente tem alguns analgésicos, a gente tem algumas bolsas pra poder fazer compressas, a gente tem pomadas pra fazer massagem, pra aliviar a dor no local. Desde que você entenda que o seu cliente tem esses sintomas. Aí você precisa gerar uma conexão, perguntar o que ele sente pra você ir poder trabalhando ele e ver quais são as suas possibilidades. Abraão, mas eu não entendo sobre os produtos que eu posso estar indicando. Aí, é importante você estar aqui comigo. Por quê? Existe um método Proclerc. Que é esse método que eu tô falando aqui pra você. Tá? É um método que você vai chegar... Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você se inscreve e eu te espero desse outro lado aqui. Você vai encontrar vários módulos com vários medicamentos. Desde o módulo 1, que é o módulo de acesso às farmácias, que você vai começar a dominar tudo isso, até você virar autoridade. Então, você vai passar pelo módulo 1 de encartelados, módulo de anti-inflamatório, módulo de antibiótico. Agora, a gente tá lançando o módulo de xaropes. E cada vez ele vai sendo o método mais completo que vai existir pra farmácias e drogarias pra você virar referência. Quanto antes começar, maior autoridade você vai ser. Quanto antes você começar, melhor profissional você vai ser. Então, eu vou deixar o linkzinho aqui que você vai conhecer o processo e outros medicamentos pra você fazer essa venda bem feita. Essa entrevista também, no qual eu tô citando pra você, eu também te ensino a fazer. Pra que você vá colocando as perguntas de forma ordenada pra você gerar uma conexão e aumentar a sua autoridade também. Beleza? Feito isso, você vai pegar todos os dados do cliente. Por quê? É o nosso pós-venda. Por quê? Aqui é o nosso PV1, que é o nosso pré-venda. E esse aqui é o PV2, que é o nosso pós-venda. Aqui eu peguei todos os dados do meu cliente. Então, eu sei que ele é um homem. Eu sei que ele fez cirurgia no joelho. Eu sei que ele comprou o medicamento Lornoxicam pra dor, pra inflamação, pra dor, pra inflamação, pra um pós-operatório. Como é que tá, cara? E outra coisa, tá precisando de mais alguma coisa? Alguém na casa tá precisando? Se tiver, deixa comigo que eu tô levando aí pra você. Então, quando você gera essa conexão, você tá fazendo mais que todos os balconistas fazem, tá? Isso de agregar valor é muito importante. Você tá sendo referência pra uma pessoa. Cada vez que você faz isso, a sua autoridade aumenta mais ainda. Beleza? Então, venha, se torna mais um Proclerc, pegue todas as informações desses medicamentos, não aprendeu uma vez só, volta o vídeo, faz isso de novo e assiste ele do comecinho até o final. Outra coisa, pro nosso vídeo crescer mais ainda e ajudar mais pessoas, compartilha com alguém e não deixe de curtir. Aperta o joinha que tá aqui embaixo, pra que a gente também chegue mais rápido em outras pessoas, tá bom? Então, pega a dica. Boa aula pra você e até o próximo vídeo.